Vacila, eu pego mesmo, pego mesmo aí, ó. Ele tá me devendo um 10, mas vale 5, 10, 10, 10. Fala aí, meu. Desenrolar, desenrolar. Desenrolar o quê, meu? Ouro, o Bracay. Com 4 reais, você quer algo comigo com 4 reais, né? Deixei na cota. Sai fora, sai fora da biqueira, sai fora, sai fora. Tá louco, 4 reais, vamos pôr o bagulho com 4 reais. Alguns minutos depois. A brada hoje tá suave, tá tudo tranquilo. De novo com 4 reais. É 200, não é que eu? Arrumei ali com o parceiro. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Espera, calma, calma aí, não é assim, não, ó. Aba a móvel. Vaza daqui, vaza daqui. O que é isso aqui, cidadão? É meu nome, meu senhor Soldado, dá aquela liçãozinha nele Guarda aí, soldado Se correr já sabe, pelo menos o coronado é uma série Poste aí, poste aí Olha, você já sabe, né? Quem é advogado? Quem é advogado, meu senhor? Para quem é advogado? Polito, senhor Quando pergunta para quem, tu pede em flagrante? Tá bom, meu senhor, pedi, pedi, pedi É pedido esse senhor, pedido Ele sabe que o governo sempre coloca um advogado para esse tipo de gente Só fez isso, só estava com esse dinheiro Está devagar hoje, meu senhor, está devagar Está devagar Aí tu aqui, todo dia aqui, não é assim? Não, senhor, comecei agora Como assim? Como é todo isso aí, a gente já estava de entoado há muito tempo Tipo que você está perguntando O senhor, o senhor Baixa o tom de voz, rapaz O senhor quer uma água Quer uma água Quer? Quer uma água Quer um refrigerante Quer não, né? Ele está calado, sabe por quê? Porque ele sabe que tudo o que ele falar vai ser usado contra ele no tribunal O senhor vai para a delegacia agora Vai chegar lá e sentar bonitinho, rapaz Entendeu? Agora tu sabe, né? Que quando tu sentar Tereza está te esperando Bora